e muito boa noite sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco Brasil no vídeo de hoje vamos mostrar como é um dos microfones que nós mostramos mostrar em mais detalhes como é que que nós montamos as utilidades que as funcionalidades que o microfone tem né que é um microfone tipo boia tá bom e como colocamos no suporte a melhor maneira de como colocamos como podemos colocar ele no suporte né como eu mostrei a vocês no vídeo né o microfone é esse aqui né é esse aqui é isso aqui é o suporte que a gente vai colocar daqui a pouco para mostrar a vocês esse fio aqui esse conectorzinho para a gente colocar em câmera se a gente tivesse mas não temos por enquanto esse aqui esse fio nós colocamos no no usamos no celular né e aqui essa esponjazinha que a gente coloca aqui aqui é exatamente o microfone e o microfone aqui a gente coloca ela né para filtrar os ruídos né porque esse microfone também é muito utilizado em filmagens externas e com isso aqui ela ele faz com que é filtre mais os barulhos né para que sua gravação o seu áudio saia muito melhor e não não absorra ruídos que não sejam daquele vídeo que você está gravando tá bom então vamos lá vamos lá montar ele aqui e esse aqui é o suporte que nós vamos colocar ele para vocês verem o suporte também foi comprado separadamente ok primeiro a gente vai montar né o microfone microfone nada mais é do que isso aqui só isso aqui então a gente vai montar aqui montar aqui montar aqui para vocês verem então a gente vai colocar aqui nessa nessa borda aqui ó tá vendo vou colocar aqui eu coloquei né e isso aqui é que vai lá no suporte coloquei vamos colocar agora o fio que é esse aqui o fio que é esse aqui vamos colocar o fio aqui e conecte o fio né e aqui a gente vai colocar ele no suporte que é essa partezinha aqui ó tá vendo essa partezinha aqui a gente folga e vai folgar para que isso aqui encaixe no fio é no suporte tá bom vamos lá aqui essa borda assim nessa essa abertura aqui ó é onde vai a gente vai encaixar aí a gente vai encaixar aqui ó encaixar essa partezinha quadrada encaixar aqui depois que eu encaixei eu vou e eu vou apertar né essa parte esse círculo já apertei ele fica normal tá conectado aqui tá vendo tá conectado aqui tá ok eu vou até levantar um pouco aqui mais para que vocês vejam tá bom tá bom tá aí tá vendo tá conectado e agora a gente vai colocar a esponja né esponja na parte da frente claro e aqui tá tá montado né o suporte com microfone aqui o fio e aqui a gente coloca o celular aqui vai levantar aqui assim tá vendo a gente levanta e coloca o celular na medida que o celular for na largura que ele for que ele tiver é só levantar aqui e se precisar mais folgar mais a gente folga isso aqui tá vendo e levanta essa parte levanta aqui levanta até aqui dependendo da largura do celular levantou aqui solta ele fica bem encaixadinho aqui e também não cai nessa nessa posição celular né fica na posição deitado né posição horizontal e aqui você vem e conecta esse fio aqui no celular aí sim aí você começa a fazer a filmagem né fazer a gravação do seu vídeo tá certo e aqui e aqui nesse nesse suporte ele tem mais algumas opções tem essa opção aqui de você encaixar é de repente se não fosse celular tivesse uma câmera você poderia botar a câmera aqui tem outro aqui para você encaixar tem esses dois para que você conecte ele em algum lugar para ele ficar mais firme né tem essa daqui aqui que é aqui para que você possa deixar ele assim então é bem prático né essa 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 rústica aqui você coloca ele no tripé aí fica bem prático ele vai ficar assim e não assim vai ficar assim tá bom a posição vertical tá ok mas aqui sim aqui você pode colocar aquelas lâmpadas linhas de LED quadrada pequena para clarear a o que você tá filmando você tá filmando aqui daqui para lá então vai clarear o que você está filmando né é muito prático é bem leve eu não sei se esse material é um plástico é um tipo de plástico mas um plástico leve e bem resistente não sei se realmente é um plástico não sei que material é isso mas é muito bom bem bem leve né bem prático você pode usar de várias maneiras tem esse outro aqui ó essa outra rosca aqui embaixo também tem essa daqui tem essas duas aqui e tem essa aqui também né então de várias maneiras várias posições você pode estar utilizando os seus equipamentos né sua câmera seu celular e esse suporte é muito prático muito bom mesmo e ele pode você pode colocar em tripé grande tripé pequeno de vários tamanhos né é bem prático que ele né o microfone como eu falei ele é um microfone tipo boia né que chama boia né e é utilizado muito em gravações externas também eu por enquanto só uso em gravações internas como essa que eu estou aqui com vocês tá bom mas normalmente é utilizado muito em gravações externas que ele tem o o a função de captar filtrar mais e evitar que os ruídos externos daquela gravação de você está ela passe para o seu vídeo né o áudio fique tudo bem limpo né bem nítido e bem limpo tá bom pessoal e é isso aí espero que vocês tenham gostado a gente trazendo agora os equipamentos detalhando mais detalhando mais detalhando mais detalhando mais detalhes como eu falei no outro vídeo como eu falei no outro vídeo que eu mostrei todos os equipamentos que nós adquirimos esse esse cada um desses aqui o microfone boia e esse suporte foi em torno de cento e poucos reais cento e cinquenta cento e quinze cento e vinte o o suporte o microfone foi um pouquinho mais caro mas valeu muito a pena tá bom espero aí que vocês tenham gostado a gente trazendo agora os equipamentos detalhando mais detalhando mais detalhando mais eles a funcionalidade dos equipamentos tá ok pessoal e é isso aí e pronto pessoal é isso aí é espero que vocês tenham gostado aí tá bom é um forte abraço bom dia boa tarde boa noite fiquem todos com Deus e é isso aí mais um vídeo aí para você do canal na cozinha e é oficial forte abraço pessoal e aí